Bora, 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 bora O cenário novo? Não sei Também não sei Ó, o cara é o bichão, o cara já encontrou o refém, olha como é que ele é Bah, vambora lá Esperei vocês entrarem, entrarem vocês que pediu pra me chamar Eu esperei, ninguém entrou? Fiquei dois minutos aqui esperando Ninguém entrou, eu saí Já comecei Bora lá time Vai levar no popote, filho, anda logo, anda logo Esse cara aqui já era Será que tem alguma coisa aqui? Não Não, 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 não Já? Caralho, o time tá muito forte, meu Não dá pra entender qual é desses caras, velho Esses caras são muito ruim Muito ruim É sim Minha namorada tá me ligando, peraí, deixa eu ver o que sai qualquer Ih, rapaz Oi Fala Tá em casa? Tô Tô gravante É o que? Nesse tipo, tu coloca 10, a gente tá só no teu esquema de colocar Era pra mim ter colocado lá em Bangu, mas eu não tinha dinheiro não Tá bom, tchau Beijo, depois eu boto Cê tá onde? Tá bom Tá bom Beijo Beijo Tchau Essas pessoas pobres Essas pessoas pobres que não tem dinheiro pra colocar um crédito Ah, tá dando tiro aqui do lado Filha da puta, morre, cacete Cara, o cara tem uma barbinha, legal Caralho, que foda a barbinha do Porra, não matou o cara, tio O cara jogou uma Eita porra, sai da mania Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, Igor É o Igor Igor Gameplay YouTube Cadê o Igor? Vamos ver a visão do Igor Olha aí, Igor Filha da puta, pegou meu castor Que merda, hein? Olha lá, burro Olha lá, burro A cabecinha dele ali, burro Ali, idiota Caralho, mas é muito burro, meu Mas quase que no mata, hein, seu viadinho do caralho Ah, ia morrer o cacete Alguém vai dar diferença com alguém aqui? Ah, eu não sei Isso aí, a visão do Igor tá mais interessante Olha aí o lamor Olha lá, mataram o Fábio Ô, burro Mete bala, mete bala, mete bala Eita porra, ficou na merda Surprise, motherfucker Vai finalizar na faquinha, tio Vai morrer na faquinha Eita Ah, vem sem, vem sem, vem sem, vem sem Fiquei que a gente tinha perdido Eu não matei ninguém Eu só morro nessa merda agora Cadê seus estudos? Bora atacar Embucetado Ah Não consigo pegar mais ninguém É refém? Ah, inferno Vou de Twitch Por que é que eu só paro no lugar ruim, hein? Ó, tô escutando, tô escutando, tô escutando Sabia Errou Otário Tô te vendo, trouxa Ó eu aqui, ó Ó, já viu uma armadilha Já viu uma armadilha É mesmo, é? Bom, vou deitar aqui atrás dessa viatura E vou jogar meu carrinho Vou lá dar choque, moleque Será que vai até lá? Eu acho que não vai, não Tá aqui embaixo Ah Que loucura Eu sou a esperança Eu vou com tudo Vou matar todo mundo Deixa eu ver Caralho, tá todo mundo vivo Fudeu, moleque Quantos minutos já gravando? Nove minutos Torra Bosta Quase que não morre essa merda Temos dois minutos Calma Calma, amigão Morri Aliados neutralizados Da onde vem essa misera, véi? What? Você é louco, tio Eu vi um carrinho Vou pegar esses caras na marotagem, moleque Eu nem sabia Burrice Meu Deus Caralho Vai lá, Igor O cara tá usando o carrinho ali Safado Ai, Lucas Vai lá, Lucas Bota tudo em você, filhote Puta merda Os caras vão ganhar de virada, moleque Os caras vão ganhar de virada Dá, você tem noção Ganhar de virada Puta Pariu Os caras tá tentando acertar o carrinho de alguém ali Puta merda Me pegaram por trás Caralho, que susto, viado Me pegaram por trás Já acharam o carrinho? Pelo menos já acharam Acho que já O Igor encontrou o refém Pronto Vambora lá, gente Vambora Representa O que eu tô fazendo Vem Termina de matar Seu fila da puta Seu nuca Desgraçado Highcup Fila da puta Do caralho Os caras ganham de virada Os caras ganham de virada Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Pera aí Que boné Melhor Seguinte, gente Eu tô finalizando o vídeo por aqui Assim Não deu tempo De finalizar esse vídeo Eu tive que sair nas pressas Quando eu tava gravando ele também E nem editei no meu dia Mas valeu Muito obrigado Todo mundo que assistiu Leite favorito Se você gostou Se inscreve no canal Se você é novo E olha aí A trabalheira que dá Para editar essa bolsa Olha isso Seguinte, gente Muito obrigado Todo mundo que assistiu Deixa eu mandar um salve show Para vocês aqui no YouTube Beleza? Calma aí, rapidinho Já volto, já volto, já volto E aí, a gente Quero me desculpar Pela falta de vídeo, tá? Porque tá foda aqui Para mim Fazer vídeo Porque eu tô Resolvendo as coisas Na caixa Hoje eu fui à toa Na caixa Hoje é segunda Hoje é segunda? É, hoje é segunda Ah, não Hoje é terça Dia primeiro Hoje é dia primeiro Fui na caixa ontem Não deu para me poder pegar Eu peguei uma parte Do dinheiro que eu tenho que pegar E não peguei a outra A outra Tá marcado para hoje Tava marcado para hoje Dia primeiro Mas será que puta Que putaria dos infernos Tava marcado para hoje Dia primeiro E quando eu cheguei lá na caixa E quando eu cheguei lá na caixa Peguei uma fila para entrar Peguei outra fila para pegar a senha E a porcaria Quando eu cheguei na porcaria Da senha O cara pediu os documentos E quando o cara viu Que o bagueira Dia primeiro E coisa assim Ele falou que não cai hoje Que só cai amanhã Que o gerente mandou falar Que não vai cair hoje Eu falei Beleza Deixa eu falar com o gerente Eu falei com a porra do gerente E não vou liberar meu dinheiro Então amanhã Eu vou ter que voltar lá na caixa Vai faltar vídeo Eu acho que vai faltar vídeo amanhã Não sei Não sei se esses vídeos saem Talvez eu solte Eu vou soltar esse vídeo agora mesmo Não sei Eu vou soltar esse vídeo agora mesmo Assim que terminar aqui Eu já solto Se não soltar hoje Dia primeira Dia dois Tá saindo esse vídeo Vou tentar soltar Meio dia dia dois Vou programar pra meio dia Ah Salve aí pro Tedoritos Tedoritos Salve para o Planeta Android Gabri Silva Salve também para o Thiago Keber Saci da Rasteira Matheus Oliveira Salve Mano Planeta Android Salve também Ricardo Henrique O Juni Games O Gilson Santiago O Igor Berkman Berkman É esse aí mesmo O Pere Henrique Salve Salve também para o Mini Ursa Salve também para o Espaço Play Não Espaço G Play Também temos Ricardo Henrique O Tomás Provid Provid O Vitor Game E o Gui Play Tem o Play Vip Tem o Play Vip também O Sem Skill Leo Gamer É o seguinte Falando Leo Gamer Acabei de lembrar Vou sugerir o canal aí Do Leo Gamer Eu vou deixar o link Na descrição do canal dele Se eu lembrar Assim eu boto o link Na descrição Mas se eu lembrar Mais tarde Eu volto aqui Mas eu vou deixar O link na descrição Comenta aí embaixo O que você achou Se você gostou Desse tipo de edição Que eu vi Que eu fiz Uma edição Rue Mais ou menos Rue Foi um jogo Meio bosta Mas Deu fazer edição legal O que você acha Da edição Comenta aí embaixo E Comenta mesmo O que você achou Da edição Beleza? Fui